Bom dia meu povo! 11 horas em ponto, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade e já começamos dando um ótimo dia pra você da zona leste, zona sul, zona centro-oeste, pra você que é da região metropolitana, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Iranduba, Manacapuru, Careiro, um grande beijo pra vocês que estão aí do outro lado acompanhando mais a edição do nosso programa. A gente manda um beijo também pra Parintins que está acompanhando o Agora aqui na nossa TV em Tempo e daqui a pouquinho acabou agora, tem o Agora Parintins aí na ilha. Um ótimo beijo pra você, um grande beijo pra todos vocês que a partir de agora vão ficar ligados conosco com uma hora e quarenta minutos e principalmente participando aqui pelos nossos telefones 3307-2939-51 e 3307-39-52. Nosso WhatsApp também está conectado com você que está aí do outro lado, 991-53-79-59. Presta atenção porque hoje tem muita surpresa aqui no programa da comunidade, viu? Eu não quero mandar um beijo pro Luan Momé que está aqui me olhando aqui pelo suíte, eu não quero mandar um beijo pra ele, tá? Eu não estou mandando beijo pra ele, porque pensa que é uma pessoa chata, já está aqui de mutuca, vê se não está com o fio levantado aqui, não, está tudo ótimo, adorei meu cabelo hoje, tá? Diga assim de fazer, mas eu não mando beijo pra você hoje, não quero mandar beijo pra você hoje. Olha só, você que está do outro lado... Não tem nada não aqui caído não, tá? Está tudo levantado pela cinta, tudo levantado pelo sutiã de bojo. Olha só, gente, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, olha o que a gente tem aqui hoje. Prestígio, tá, minha gente? Ai, que delícia! Torta de prestígio. Lá do nosso Bolo da Vovó Tereza, o Bolo da Vovó Tereza tem lá no Parque das Laranjeiras e no Parque 10. Você liga e encomenda, mas tem que ir buscar. Porque o Bolo da Vovó Tereza não tem entrega em domicílio, não, tá? E o telefone é 994-26-7161-982-72-2639. Então presta atenção aí, porque lá tem todos os sabores de bolo. Tem o Bolo de Limão, que eu sou apaixonada, você já sabe disso, porque não é de hoje nem de ontem que eu anuncio que eu sou apaixonada pelo Bolo de Limão. Nós temos o Bolo de Arroz, pra quem é intolerante, pra quem é intolerante ao glúten, que não pode comer trigo, nada disso. Tem aquele bolo coloridinho arco-íris, que é o bolo de confete, o bolo fit de banana, que é esse que você tá vendo aí. Presta atenção, hein? Gui, esse Jesus Live aqui é da promoção do Instagram e da chefa, é? Olha, gente, ou esse aqui é nosso, daqui. O que você quer fazer com esse Jesus Live aqui? Olha, gente, a gente tem um par de ingressos pra você que tem do outro lado do Jesus Live, que é dia 24. Tá aqui, ó. Isso aqui é promoção pelo nosso WhatsApp, é, Guinde? Olha, promoção pelo nosso WhatsApp, tá? Você vai participar como? Faz uma selfie com os seus artistas prediletos do Jesus Live. Pode acessar a internet, pode acessar lá o computador, pode fazer como você quiser, tá? Faz uma selfie bem bonita e manda pro nosso WhatsApp, o 991537959, que você vai ganhar um par de ingressos. E tem também resultado, depois é pra falar isso, não é pra falar agora? Então, olha aí, tá aí, ó. Aí tem um VTzinho aí pra você ver quais são as principais atrações do nosso Jesus Live. Roda aí. No dia 24 de março, você tem um encontro com o amor de Deus no Jesus Live, um festival de louvor e adoração cheio da presença de Deus e do poder do Espírito Santo. Fernanda Brum e Juliano Son estarão conosco no pódio da Arena da Amazônia para juntos exaltarmos o Rei dos Reis. Compre seu ingresso no Shopping da Bíblia nas lojas Asia Fashion do Shopping Suma Uma e Amazonas e no ShoppingIngressos.com. Realização, êxodos, produções e eventos. Mas hoje tem resultado. Aqui no programa da comunidade, a gente tem um par de ingressos pra você que tá acompanhando o programa da comunidade, viu? Fica ligado que também tem mais ingressos, mas depois eu vou explicar pra você que tá aí do outro lado acompanhando a gente. Olha só, são 11 horas e 4 minutos. Fica ligado que a gente vai trazer pra você quais são os destaques do nosso programa de hoje. Hoje teve ronda policial do programa, hoje tem ronda policial, tem a denúncia da comunidade, tem uma surpresinha que eu vou trazer pra você no final aqui. Mas presta atenção que a gente vai trazer pra você qual é o balanço da polícia, apresentação de pessoas envolvidas no crime. E a gente vai trazer primeiro os irmãos. Irmãos são presos no Gilberto Mestrinho por envolvimento com o tráfico de drogas. São esses dois aí. É o Rubenilson e o Rubielson. É uma coisa assim, viu? O nome deles, tá? E você vai acompanhar direitinho aí a atuação desses dois que podiam estar unidos em prol do trabalho, para o trabalho, pensando em fazer alguma coisa útil da vida. Um fortalecendo o outro pra poder estudar, virar gente, né? Ser gente de bem, gente de bem. Mas não, eles estavam unidos pelo crime, unidos pelo mal. Essa moça que você tá vendo aí, ela foi presa no Vila Mix. Ela é especialista em assaltar confecções, foi dar pinta no Vila Mix, postou no Facebook dela dizendo que ia dar pinta no Vila Mix. E aí a polícia foi lá e catou. Aí ela tava chorando triste, porque ela não conseguiu ver o Luan Santana, porque ela tava na delegacia já na hora que o Luan Santana se apresentou, né? E um desses aí, dos irmãos que a gente tá trazendo pra você, tava envolvido também na quadrilha dela de roubo de roupas de confecções. A gente vai trazer pra você o destaque. E vamos trazer também uma ousadia, viu? Bom, duas mulheres são presas, suspeitas de cometerem assalto para sustentar vida de ostentação. É, bonita as duas, né? Elas pediram pra ser maquiadas antes de fazer a coletiva da imprensa, porque elas não queriam aparecer feinha, não. Aí você tá acompanhando aí uma série de produtos de cosméticos, né? Que também foram roubados por elas, além de celulares, dinheiros e tudo isso. Que concepção! Olha aí, ó. Rindo! Sabe? Se ela tivesse com a mão solta, não tivesse algemada, elas faziam até uma selfie. Com a lona da polícia atrás. Presta atenção só nisso. Que falta de noção, né? É uma falta de noção dessas duas mulheres que agora estão na cadeia pública no Centro de Detenção Provisória Feminino. Vamos trazer detalhes disso aí pra você que tem do outro lado. E detalhes de como elas foram presas. E vamos trazer também, homem é preso com arma e drogas no interior do estado, em Canutama. Notícias do interior que a gente vai trazer pra você. Lá em Canutama, esse daí, ó, foi preso com armas e drogas. Tá pensando que a polícia tá dormindo? Tá dormindo, não. A polícia tá muito é acordada. E a gente vai trazer esse detalhe pra você aqui no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer a denúncia da comunidade. A denúncia da comunidade de hoje vem lá do Braga Mendes, zona norte da cidade. As ruas estão tomadas por buracos. Você lembra daquela tábua de pirulito? Aquele pirulitinho de guarda-chuvinha fechado, né? Que a gente tinha. Isso, tá pior do que a tábua de pirulito. Eu pensei até que tava melhorzinha, mas não tá não. Tá pior do que a tábua de pirulito. Esse aí é vídeo enviado pro nosso WhatsApp. Vídeo do morador lá do Braga Mendes, denunciando as condições da rua em que ele mora. E você que tem do outro lado, fica esperto. Porque eu sempre brinco aqui dizendo que o WhatsApp é pra você mandar vídeo, foto e tudo. Mandando beijo, pedindo beijo, é. Mas é principalmente pra você fazer a sua denúncia. Esse é um canal que a gente fica ligado aqui direto com você que tem do outro lado, viu? Então esse telefone é pra você também fazer a denúncia. Olha só, lixo jogado no meio da rua. Que que é isso, né? Que coisa. E a gente vê que tem asfalto, mas foi um asfalto que parece que foi jogado assim. Pá! Né? Tomara que ele sente e tomara que ele fique nivelado com a rua. Foi mais ou menos assim. Não foi nivelado. A gente vê que tem uma calçada ali sendo feita. Parece que começou a obra e não terminou. E essa é a denúncia que vem ali do Braga Mendes. É destaque de comunidade que a gente vai trazer hoje no programa pra você. E nós vamos trazer também uma coisa mais fofa desse mundo, gente. Olha, eu já mordi, já puxei, já exprimi todos os dois bebezinhos que tem aqui por aqui fazendo onda aqui, agitando aqui os corredores da TV. Gente, eles estão dormindo. Olha só. Filhos da Amazônia que trazem a gente aqui a uma visão do recém-nascido como a gente nunca viu. Olha só que graça. E a gente vai fazer aqui ao vivo uma sessão de fotos dos dois bebês, da Manu e do Jô Silva. É Jô Silva, não é o nome do outro? Da Manuzinha e do Jô Silva, dando pinta aqui. Agora a Manu já nasceu toda estilosa. Manu não precisa fazer pose na Manu, porque Manu, ela já sabe pra que ela veio pro mundo. Ela veio pra brilhar. Jô Silva estava esbaforido, tirando todo o leite da mãe dele na hora que eu encontrei, mas a Jô Silva também fiz foto também com o Jô. E Jô estava gatíssimo. Eu quero depois as fotos, viu? As meninas que estão com as fotos que a gente bateu lá no camarim, manda pra nossa produção aí, pega o número pra mandar pra nossa produção. Eu quero que vocês mostrem, eu quero mostrar as fotos que eu fiz com o Jô. Jô, aquele menino assim, encantador, assim, se apaixonou por mim, a primeira vista, assim, queria muito ir pra minha casa, mas a mãe dele não deixou. Tá, entendeu? E eu acho que o pai também não ia deixar, né? Porque é aquela história, tem que levar pra casa. Como é que é a pergunta, Guinde? Não vou fazer isso. Bom, já querem tirar onda comigo. Como é que fica um bebê quando eu pego ele no colo? Não, meu Deus, ele nem chorou, né, que ele não chorou? Ele nem chorou, que ele tava com a barriga cheia de comida aí, tava pesado, ele não queria nem chorar, ele só queria digerir o leite. Olha, gente, a gente vai trazer pra você daqui a pouquinho, viu? Fica ligado aí, porque pense no amor. É muito amor numa foto só, olha, eu vou te falar, viu? É muito amor numa foto só, a gente vai trazer pra você, que eu já acho lindo, já acho lindo. O talento dessas meninas de fazerem com essas crianças, fiquem nas poses mais inusitadas, que nenhum adulto ficaria, a gente já é de admirar e já é de elogiar, viu? Parabéns aos filhos da Amazônia, que é essa equipe maravilhosa, tá todo mundo aqui linda, todo mundo aqui caprichado aqui, e a gente vai trazer daqui a pouquinho pra você. Olha lá, mostra aí as meninas rapidinho, ó. Oi, meninas! Dá um oi aí, ó. Meninas e menino, né? Olha aí, oi, pessoal! Essa escada é deles, tá, minha gente? Essa escada que tá aí é deles, né? A gente que botou aí nessa escada é deles, porque tem que subir na escada pra poder bater a foto, né? É mais ou menos assim. 11 horas e 11 minutos, o programa da comunidade desta quarta-feira já começou? Esse destaque tá aqui, Grinde. Grinde, olha só, gente, já começa o programa da comunidade com a Honda Policial. A Polícia Federal apreendeu no quilômetro 126 da BR-174, em Presidente Figueiredo, mais de 2 mil peças de roupas esportivas. Toda a carga foi avaliada em 50 mil reais. É destaque de polícia que a gente vai trazer agora pra você aqui na tela. Os produtos estavam sendo transportados nesta carreta que vinha de Boa Vista. A gente foi verificar, tratava-se de vários produtos, de camisas de time de futebol, time de basquete, em torno de 2.338 volumes, sem nota fiscal, onde a carga vinha, ele dizendo, o condutor vinha de Boa Vista. Mais de 2 mil peças de roupas esportivas avaliadas em 50 mil reais estavam sendo transportados sem nota fiscal e foi apreendida no quilômetro 126 da BR-174. Segundo informações do motorista que não quis gravar a entrevista, ele havia pego a carga de um táxi em Boa Vista e seria entregue em Manaus. Um colega dele, taxista, e como estava vindo vazio, trouxe essa carga pra ele pra entregar aqui pra um cidadão em Manaus. Toda a carga foi levada para o 37º Jeep e será encaminhada para a Receita Federal. O motorista foi ouvido e liberado, mas responderá pelo crime de descaminho. Ô, Cris, separa a imagem dessa carga, eu quero saber que táxi era esse. Pra caber esse monte de roupa dentro de um táxi. Como é que cabe, hein? Era uma van esse táxi, minha gente? Olha só quanto pacote, né? São os pacotes assim, enormes, pesados. E a Ingrid tá me dizendo aqui, que hoje tá aqui na frente do comando aqui do programa, tá dizendo que eles tiveram que fazer várias viagens, né? Só pode, porque tava num táxi. Segundo informações do Jackson Salvaterra, ele disse que essa carga estava num táxi e o táxi pediu que o outro lá, o caminhoneiro, colocasse no caminhão. Agora, descaminho é um crime tributário previsto, como aquele crime que você desvia a carga pra que ela não seja realmente tributada. Por que que é condenado tão gravemente esse crime de descaminho? Porque aí a gente vê o empreendedor, o empresário, na luta de todo dia pra poder vender seus bens ali, né? Vender o comércio, vender os produtos do comércio, a mercadoria. E essa mercadoria tem uma série de impostos. E como se não bastasse pagar a carga tributária, que é pesada aqui no Brasil, ele tem que pagar todas as verbas trabalhistas, às vezes tem que alugar ponto. Ou seja, é muito dispendioso ter um comércio legalmente instituído. É por isso que a fiscalização tem que ser redobrada com quem não tem esse comércio, com quem não paga esses impostos. Porque é uma concorrência desleal. Você pega um monte desse material esportivo aí que não foi tributado, que o dono, o proprietário, não está declarando, não é recolhido imposto pra poder melhorar os serviços públicos do Estado. E eu estou falando aí do Estado como um todo, Estado a nível federal, estadual ou municipal. E aí a gente vê esse produto entrando no mercado baratíssimo. Então o lucro que a pessoa que resolve adquirir o produto desse ilegal e coloca numa loja é altíssimo. E aí é que a concorrência é desleal, porque ele lucra muito, enquanto que o outro que paga toda a sua carga tributária e paga todos os direitos trabalhistas, e deixa tudo em dia, paga alvará, paga aluguel, paga luz, paga água, vai ter um lucro pequeniníssimo. É por isso que tem que a gente fecha as portas, por causa de ações como essa. Então, está de parabéns mais uma vez a Polícia Rodoviária Federal, que fez essa investigação e apreendeu na BR-174 essa carga toda. Teve crime de descaminho e a pena, com toda certeza, deve ser a pena de perdimento. Ou seja, perde a carga, vai toda pra Receita Federal. 11 horas e 15 minutos, você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem cá, vem, vem cá que aí já começa logo o programa com dica. Já tem logo dica aqui no programa, vem cá comigo, vem. Gente, vamos lá, vamos envelhecer com qualidade, porque é inevitável, todo mundo vai envelhecer, né? Então, a gente já tem que pensar lá no futuro e fazer uma poupancinha, porque a osteoporose é uma doença silenciosa, que enfraquece os ossos e é a principal causa de fraturas em pessoas acima dos 40 anos. Aí é que vem a poupança, porque é recomendável tomar cálcio já a partir dos 40, pra prevenir lá no futuro possíveis fraturas. Mas preste atenção, porque você não tem que tomar qualquer cálcio, não. Você tem que tomar calcitrã. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sentia dores terríveis na coluna. Até parei de fazer caminhada. Aí eu descobri que estava com osteopenia. Por recomendação médica, eu comecei a fazer a reposição com cálcio. Comecei a tomar calcitrã, minhas dores desapareceram. Hoje eu me sinto muito melhor. Vou ter minha vida ativa, caminhar, tudo mais. Eu não abro mão do calcitrã por nada. Tá vendo só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Agora, se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, é recomendado o novo calcitrã MDK, que além do cálcio e vitamina D, tem magnésio e vitamina K2. Com calcitrã você vai ficar o suduro na queda. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. Viu aí, né? Troca de farmácia, mas não troca de produto. São 11 horas e 16 minutos. É nesse momento que eu paro o que eu estou fazendo. Paro o que eu estou fazendo para atender a ligação do telespectador. A gente tem um telespectador na linha do programa. É o Antônio Marcos, lá do Alvorada. Ele quer fazer uma denúncia. Nossos telefones estão abertos durante todo o programa para poder receber a sua denúncia, viu? Antônio, tudo bem aí, Antônio? Tudo bem, Márcia? Márcia, o nosso problema aqui na 412, que é o Alvorada 1, é a sua iluminação dos pontos aqui, que está horrível aqui à noite. É assalto custante, entendeu? Esse que é o problema, né? Isso, então a gente queria, sim, que vocês quiserem sair uma denúncia para que a Netobras, do Manaus Luz, venha a se solucionar esse problema da gente aqui, para o Alvorada, porque a noite é uma exclusão total aqui. É a Manaus Luz, viu, Antônio? A gente vai manter contato com a Manaus Luz para que a Manaus Luz vá até a rua. Diz aí de novo para mim a rua, Antônio? Rua 12, vai para o Alvorada 1. Rua Lua? Rua 12. Rua 12, no Alvorada 1, né? Você vai falar com a nossa produção agora. Agora, como é que está a rua aí? Infraestrutura está tudo ok, né? Só o problema mesmo da iluminação. Isso é estrutura, a infraestrutura também está precária, porque tem buraco na rua também demais. As duas coisas, a iluminação pública e a rua empuracada. Rua 12, no Alvorada 1, Antônio Marcos. Antônio, vai falar, eu vou devolver para você falar com a nossa produção e a produção vai pegar direito o seu nome, o seu contato, telefone e a gente pode ter certeza que a gente vai reclamar lá na Manaus Luz, tá? Que a iluminação pública é uma taxa que todo mundo paga e aí é que a gente questiona e por que o serviço não é prestado. Se o serviço... Rua 17,00. Quanto? Rua 17,00, tudo bem, nação pública. Exato, são Rua 17,00, esse valor não é fracionado, não é descontado, porque tem lâmpada queimada no meio da rua e aí a pessoa tem que pagar. E é você que paga, seu vizinho da direita, seu vizinho da esquerda, seu vizinho da frente, lá do final da rua, todo mundo paga, eu pago. Então, essa taxa de iluminação pública, ela tem que ter a iluminação pública para poder valer a pena a taxa que a gente paga, né, Antônio? É, o Márcio, se fosse possível também a gente fizer uma matéria à noite para você ver a escuridão, que é aqui total. Ok. A gente vai tentar mandar a equipe aí com você para falar da infraestrutura e da iluminação, tá bom, Antônio? Não desliga, fala com o Ander, que é o Ander que está atendendo hoje as ligações aqui no nosso programa da comunidade. E você, que está aí ligado conosco, pelo 3307-3951, 3307-3952, também tem que ficar ligado e ligar para a gente. Esses telefones que você está acompanhando aí são os nossos telefones para contato justamente para a gente fazer, para você fazer como o Antônio do Alvorada 1 fez. Liga para a gente, faz a sua denúncia que a gente reclama aqui e já mantém lá o contato com os órgãos públicos. Que é aquela história. Infelizmente, a gente não pode ir lá pessoalmente botar a mão na massa para resolver, porque é uma responsabilidade do poder público. Mas a gente fica aqui igual o cachorro brabo no calcanhar, viu? Fica chato ali, ó, questionando, aperreando o juízo da assessora de imprensa reclamando uma providência. Porque você que tem do outro lado que paga os seus impostos tem que ter um serviço público prestado com excelência. E acabou. 11 horas e 20 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, a gente vai para o intervalo, mas vai para o intervalo dizendo para você que daqui a pouquinho a gente vai trazer a apresentação de duas vaidosas, duas mulheres vaidosas que ostentavam na internet. Olha aqui, ó, uísque caro, muito dinheiro aqui na mão, aparelho nos dentes, que aparelho não é barato para pagar manutenção, vaidosas, e que não estão nem aí com o poder judiciário, não estão nem aí com a responsabilidade criminal delas. Fizeram brincadeirinha e bagunçaram a apresentação porque elas queriam se maquiar antes de se apresentarem à imprensa. Presta atenção nisso. É destaque de polícia daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não.